Oi, gente! Bora conferir tudo sobre o Redmi 9A da Xiaomi. Pra começar, olha essa tela de 6,53 polegadas com resolução HD+. Ela garante uma experiência de cores incrível pra você não perder nenhum detalhe dos seus conteúdos. Olha só como jogos e filmes ficam demais! E falando nisso, ele vem equipado com um processador Octa-Core mais 2GB de memória RAM pra deixar a navegação mais rápida aos seus comandos. Bom, né? O melhor é que a bateria de 5.000 mAh dura o dia todo, viu? Assim você pode usar sem medo de ficar longe da tomada. Além disso, esse modelo vem com 32GB de armazenamento interno. Bastante coisa, né? E se ainda quiser aumentar a capacidade, dá pra colocar um cartão de memória microSD de até 512GB. Espaço não vai faltar, hein? Agora vamos falar dessa câmera de 13 megapixels? Sério, gente, olha só essas fotos, que demais! Não dá pra perder nenhum clique, hein? E dá até pra fazer selfies em alta qualidade. Tenho certeza que você vai bombar nas redes sociais! Agora, é só escolher a cor que você mais gostou e curtir todas essas vantagens. Me conta aí nos comentários qual foi a sua preferida. Ah, e se quiser ver mais vídeos como esse, não esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Um beijo e até o próximo vídeo!